Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Vim trazer para vocês hoje uma pequena abertura de caixa, tá? Do pedido que eu fiz no site da Avon, tá pessoal? O pedido que eu fiz no site não foi no aplicativo de consultoria, foi no site, tá? Eu já venho falando desse site da Avon para vocês aqui já há muito tempo e esse pedido eu fiz no nome da minha irmã, como se fosse minha irmã que estivesse comprando no meu espaço, tá? Para você que não sabe o que é o site da Avon, que é o Avon Conecta, para você que não sabe o que é o Avon Conecta, é basicamente é o site da Avon, tá bom? Que a Avon vende assim como espaço digital e através desse site, né? Que para nós é o Avon Conecta, você pode estar fazendo seu cadastro, se cadastrando lá e para você ter o seu espaço de venda dentro desse site da Avon também, como consultora, caso você é consultora. Se você ainda não cadastrou, se cadastrou no site, já entre em contato com a sua líder e pede para ela estar te cadastrando ou estar te auxiliando como fazer esse cadastro, tá pessoal? E se você quer fazer pedido também desses produtos, gente, lá tem produto muito barato, né? Inclusive tem abertura de caixa aqui no canal, fora essa que eu estou fazendo, vou fazer agora para vocês. E se você ainda não tem esse cadastro, mas quer aproveitar as promoções, não quer perder, até porque nós estamos no mês de novembro e daqui uns dias tem Black Friday, eu vou deixar o meu link, tá? Do meu espaço, você pode estar comprando por lá e utilize também, gente, o cuponomia. Se você ainda não se cadastrou no cuponomia, também vou deixar aqui embaixo o aplicativo e se cadastra através do meu link, que assim você vai estar garantindo cinco reais na sua carteira e vai aproveitar também, né? Para utilizar os cupons. Para quem não sabe o que é o cuponomia, o cuponomia é um aplicativo que ele te dá cashback, que é o que? Literalmente dinheiro de volta. Então, todas as vezes que você for fazer alguma compra no site da Avon ou em outros sites, Jequiti, enfim, você vai lá no cuponomia, às vezes tem até cupom que você, o site te dá cupom, né? O aplicativo te dá cupom que você pode estar utilizando aí nesses sites e ganhando mais desconto. Esse pedido foi um pedido bem pequeno, tá bom? Eu nem ia trazer aqui para vocês, mas eu digo, não, eu vou mostrar para o pessoal, porque para eles verem o que eu peguei, foram somente três itens e deu um valor de quarenta e sete reais e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos, tá bom? Foram somente três itens que eu peguei, só para aproveitar mesmo. Esses itens que eu peguei, gente, foi no Esquenta Black Friday, tá? Que inclusive tá tendo lá, toda semana entra produto novo e aproveita, né? Se você quer aproveitar, esses itens aqui já não tem mais e se eles estiverem, vão estar esgotados lá ou vão estar a preço cheio, mas se você quiser aproveitar, fica ligadinho aí, porque daqui um dia tem Black Friday e com certeza vai entrar produto lá, tá bom, pessoal? Então, ó, aqui veio o plástico bolho, são somente três produtos, como eu já falei para vocês e lá, pessoal, estava essa canequinha aqui do Mickey, deixa eu arrancar esse papelzinho, ah, essa caixa, essa caixa tá cheirosa, tão cheirosa, olha, e aí eu peguei algumas canequinhas do Mickey e tava saindo num preço muito legal, como eu já falei para vocês em outras aberturas de caixa, gente, eu tô investindo muito nesse site, tô gostando cada vez mais de comprar pelo site, porque pelo site eu consigo um preço bem mais legal, porque lá tem produtos como até 80% de desconto, tá? E esse aqui foi no Esquenta Black Friday, eu não lembro quanto foi que eu paguei nessa canequinha, tá? Já com desconto lá do cuponomia e tal, mas eu vou deixar passando aqui, nossa, gente, tô achando que tá tão desfocado, não tá focando aí direitinho, não, deixa eu dar um pause aqui, então, pessoal, eu tive que parar o vídeo para poder fazer a câmera focar, tá? Eu não lembro quanto é que eu paguei nessa canequinha, mas eu vou deixar passando aqui acima para vocês, tá? Nossa, gente, essa câmera tá muito tá muito ruim de focar, mas eu espero que esteja dando de vocês verem aí, ó, eu peguei duas, três, quatro, vai sair barulho no fundo do vídeo, veio cinco, oito canequinhas dessas aqui, se eu não me engano, gente, nossa, é o carro do gás, não vou editar esse vídeo não, vai ficar assim mesmo, se eu não me engano, é... a quantidade que você pode pegar mínima lá no site é dez unidades de cada produto, tá bom? Então eu peguei oito unidades, tava bem legal e quando a gente, quando essa caneca vem na revista, o menor preço que a gente consegue pegar ela é uns quatro e pouquinho e lá eu paguei uns dois, em torno de dois e cinquenta, eu deixei o preço passando aí para vocês, para vocês verem como é super bom, tá? Gente, peguei também, entrou essa garrafinha aqui na promoção e é uma pena que eu peguei só cinco unidades dela, tá bom? Era para eu me ter pego mais, né? Mas eu peguei só cinco, uma garrafinha muito legal para estar montando o kit aí, ó, aqui eu vendo essa garrafinha a dez reais, tá? Vou deixar o precinho que eu paguei nela aí para vocês, tá bom? Lembrando que esse preço já é utilizando o cuponomia, tá, pessoal? Né? E aí, assim, para você ter frete grátis lá no site, precisa comprar um determinado valor, porém, gente, eu não comprei, né? Porque toda compra que eu vou fazer, eu não vou pagar duzentos e pouco para mim ter, comprar e agregando produto só para ter frete grátis. Então, o que eu fiz? Eu comprei somente esses itens, deu esse valor que eu falei para vocês, né? Já com frete, se eu não me engano, e aí o que aconteceu? Juntando o meu dinheiro da lucratividade desse pedido que eu fiz no nome da minha irmã, como se fosse minha irmã que estivesse comprando, com o cashback, deu certinho, né? Para mim pagar o frete, cobrir o frete, tá bom, pessoal? Então, deu muito bom. Bom, esse copinho aqui também, ó, eu comprei algumas unidades dele, que é o copo, é... Ai, gente, agora eu me esqueci. Ah, copo retrátil, tá bom? Ele é um copo retrátil e eu paguei dois e pouquinho nele, se eu não me engano, vou deixar o preço passando aí para vocês, e quando esse copo vem na revista, ele vem de quinze reais, é em torno de quinze reais, né? Então, para vocês verem, estava muito bom. E aí, eu peguei quanto? Eu peguei seis unidades, foi seis unidades dele, tá bom? É bem legal aí para você estar vendendo, para a mamãe comprar, para o seu filho levar para a escola. E aí, aqui tem as seis unidades. Nossa, gente, essa caixa está muito cheirosa. Eu tenho certeza que esses cheiros são de outros produtos, né? Porque o carro estava cheinho de outras caixas lá. Gente, e foi esse, tal, o meu pedido. Eu espero que vocês tenham gostado de essas coisinhas aqui. E assim, eu estou pedindo esses produtos para mim estar montando um kit infantil. Vocês sabem que aqui na minha pronta entrega sai muito kit infantil. E com esses preços maravilhosos que eu estou pegando esses produtos, eu vou conseguir fazer um preço melhor para o meu cliente nos meus kits, tá bom? Então, foi esse o pedido. Qualquer dúvida que tenha ficado aí, deixa nos comentários, tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Tchau, tchau e até a próxima.